O Programa de Pós-Graduação em Administração organiza o 2º Encontro Internacional de Práticas Gerenciais e o 8º Seminário de Gestão Organizacional Contemporânea. O evento será nos Centros de Ciências Jurídicas e Econômicas nos dias 6 e 7 de novembro. O Departamento de Línguas e Letras realizará o 1º Congresso Internacional e o 16º Congresso Nacional de Estudos Literários, com o tema Modernismo, Literatura e Marxismo em Época de Pós-Autonomia Literária. Os interessados em apresentar simpósios podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail até o dia 15 de outubro. A edição deste ano para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia traz o tema Popularização da Ciência e abrange as áreas de Iniciação Científica, Estudante Universitário, Jovem Pesquisador e Integração. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 10 de outubro pelo site, onde também está disponível o regulamento e informações gerais. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto